Povoquico, Sissuco, Aturaco, Posto, Venilale, Município, Balcau, Hato Lamentação, Liru-se, Conferência e Imprensa, Rodicontra, Companhia Estrangeira, Rússia-Corea do Sul, Nebe-Halorão, Sirenia-Natar, Notos, Inclui Forululic, Atuari, Armazém. Ame, Povoquico, Natar, Nain, Notos, Nain, Nebe-Sai-Vitima, Aça, Amine, Petição, Ba, Órgãos Competentes, Ame, La Aceita, Companhia Estrangeira, Ne, Ame, Alorájum, Amine, Natar, Notos, Podihalo, Amiteiros, Novelhe Rabada, Amine Moris, Por razões, Tuirmaia, Atudo. Ida, no Udar, Povo Agricultor, Natar, Notos, Maca, Segura, Amine Moris, Saúde, Novidanaru, Pus, Ibe-Ala-Sira, Toohinlorum, Nos, Seifotutan, Ma, Amine, Geração, Futura. Amine, Natar, Notos, Seila, Sosa, Ho, Ossam, Tama, Ossane, Guajira, Gastahoto, Liman, Seimamo, No Amis, Riterus, Enquanto, Natar, Notos, Ami, Seihalutina, Finan, Podihasegura, Amine Moris, No Amine, Geração, Futura, Nian, Moris, Toohrohan, Laik, No Ne, Alorájum, Amine, Natar, Notos, Pooh, Ihoris, Oioin, Ne, Aptu Ida, Nebe, Tenki, Condena, Tama, Haluterus, Ami, Ho, Hamlaha, Novelhe Rabada, Amine Moris, Poihira, Ayhan, Laikha. Compañia Estrangeira, Ne, Autorizada, Ose Ministro, Agricultura, Senhor Marcos da Cruz, Alorájum, Forholulik, Dumata, Nebe, Dezde, Amine, Beia, La Sira, Toohrohan, Loron, Ami, Taufiar, Nafatim, Noudar, Tradição, Cultural, Caliçan, Raitimornian, Protegido, Rússi, Constituição, RdT, Erinian, Artigo, Rua, Ponto, Rat, No Ne, Aptu Ida, Ne, Tenki, Condena, Tama, Sobu, Fatin, Luli, Ne, Viola, Constituição, RdT, Erinian, Artigo, Rua, Ponto, Rat, Catac, Estado, Reconhece, No Valoriza, Norma, Nolisan, Raitimornian, Nebe, La, Aus, Contra, Leinan, No Mos, Legislação, Seluptan, Nebe, Kolea, Konaba, Direito, Nebe, Mayhusi, Lisan, No Toman, Konaba, Irrigação, Banatar, Bukayetu, Boehare, Maubu, Lamau, No Loibuti, Venilale, Ne, Ema, Idadek, Ne, Propriedade, Privada, Ma, Contra, Hamutu, No Natar, Sirane, Idadek, Ihan, Irrigação, Rasi, Pori, Ulu, Keras, No Sal, Arreativa, De, Kanu, Sirane, Pobarazen, Rasi, Nu, Ne, Se, Iha, Tempo, Udan, Corrente, Motasobu, Kanu, Irrigação, Idadek, Siracelo, Se, Bele, Funciana, Nafatin, E, Bele, Dura, Batempo, Naro, Ma, Be, Tamassá, Badadafali, Rusi, Fatindó, Ho, Kanu, Paralon, Ten, Kili, Rusi, Raimono, No Motasira, Nebe, Perigoso, Iha, Tempo, Udan, Bele, Contente, Ho, Kanu, Unicu, Nian, Funcionamento, Batempo, Barat, Ma, Be, Neinei, Batempo, Naro, Longo, Prazo, Wanhira, Udan, Bot, Monu, Tutu, Irmalo, Ma, Corrente, Motasobu, Kanu, Irrigação, Único, Ho, Parlon, Subterráneo, Ne, Na, Tarseila, Aproveita, Roto, Tuir, Factos, No Razões, Mencionada, E, Haletem, A, Mi, Ha, Sae, Petição, No Exigência, Ba, Okuna, Insira, A, Nessan, Tuir, Mai, Hatudo, A, Companhia, Estrangeira, Ne, Tem, Que, A, Para, Projeto, E, A, Minha, Propriedade, No Retira, Aquelas, Fusifatim, E, Tem, Que, Responsabilizamos, Quando, A, Fatim, Luli, Ne, Bem, Malasira, Halurah, Porta, Voz, Ne, A, To, Sir, A, Nia, Exigência, Ba, Companhia, Estrangeiro, Ne, A, To, A, Para, Projeto, Refere, Nune, Tem, Que, Selu, Banatar, To, Ox, No, A, Horis, Ne, Be, Retan, Estragos. Comunidade, Sir, Amos, Uso, Ba, Presidente, República, Primeiro-Ministro, No Parlamento Nacional Nian, Comissão D, Ba, Assunto, Agricultura, Ten, Que, Haruka, Equipa, Independente, Atualo, Inspeção, Imediata, E, A, Fatim, Natar, Notou, So, A, Horis, Oi, Oin, O, Fatim, Luli, Clujumata, Ne, Be, Retan, Destruição, Wo, Si, Companhia, Refere.